Eu sou o ursinho Gami, sou o ursinho Gami Eu sou um doce muito doce, sou ursinho Gami Como a mexer, sou o ursinho Gami Sempre sorrir e debater, sou ursinho Gami 2003 é o Gami 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 Baninho Bairadadolifesta Bairadadolifesta Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami Eu sou um doce, muito doce, eu sou ursinho gami Como é que eu cheia, sou eu ursinho gami Sinto sorrir e vivo aqui, eu sou ursinho gami Você pode estrencar-me Você pode estrencar-me Gami, 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 gami Bairinho de dole e festa, bambinho de dole e festa Bairinho de dole e festa, festa Bairinho de dole e festa, bambinho de dole e festa Bairinho de dole e festa, festa pop Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami Eu sou um doce, muito doce, eu sou ursinho gami Como é que eu cheia, sou eu ursinho gami Sempre sorrir e divertir, sou ursinho gami Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami Eu sou um doce, muito doce, sou ursinho gami Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami Eu sou um doce, muito doce, sou ursinho gami Eu sou o ursinho Gami Sou eu ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou ursinho Gami Como a magia Sou eu ursinho Gami Sou para sorrir e divertir Sou ursinho Gami Festa Pop Festa Pop Festa Pop Festa Pop